Canta comigo assim Um, dois, três, vai, passa lá Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mãe Fernandes, chama-me dizer Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo queimar, começou, que a cara quebrou, já se arrependeu A boca é de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não e o que? Não, 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 não Joga a mão em cima e diz assim, vai e passa lá Mãe Fernandes, pra lascar o coração Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa a larga Tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrou a cara Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa a larga Tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa a larga Tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mãe Fernandes, chama no friseiro Balança, 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 balança Fortaleza